Música Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2019 Os destaques da edição de hoje do Dudo News Mudanças na Prefeitura Municipal Sai Jorginho Schmidt e entra Preto da Secretaria Municipal de Esportes Olha o absurdo que nós mostraremos aqui no Dudo News de hoje Escola é assaltada 5 5 vezes em questão de menos de 20 dias no bairro Santo Afonso Saque do FGTS, o Fundo de Garantia dos Trabalhadores O governo estabeleceu regras hoje Mais de 20 pessoas aguardam vagas em presídios da região E ainda um estudo do G1 mostrou Deputados faltam a pelo menos um quarto das votações nominais Vamos para essa câmera aqui porque hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2019 O seu Dudo News ao vivo já está no ar Música A 6 horas e 31 minutos eu desejo muito boa noite novamente A todos que ligam a TV no canal 14 ou que nos acompanham pelo Facebook A partir de agora está no ar o seu serviço de informação ágil, responsável Que está sempre perto de você Esse é o Dudo News ao vivo Vamos aos destaques, conferir Vamos ver o que é destaque na edição de hoje Olha só, gente fina Troca na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Sai Jorginho Schmidt e entra preto A prefeita Fátima Dauti aceitou as colocações do ex-secretário Que seguirá com seus projetos de vôlei Tem troca de campeões no comando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo A Ismel No lugar do multicampeão do vôlei Jorginho Schmidt Assume o capitão e campeão gaúcho de 2017 pelo Esporte Clube Novo Hamburgo Preto João Luiz Ferreira da Silva Há 45 dias, Preto já vinha integrado ao projeto da Ismel Onde atuava como coordenador de políticas públicas para a juventude Ele também é filiado ao PSDB, partido da prefeita Fátima Dauti A mudança foi confirmada e divulgada nesta sexta-feira Sexta-feira passada, dia 2 de agosto Segundo Jorginho Schmidt, sua saída foi consensual E eu falei com o Jorginho, ele me disse que foi muito boa sua saída E que sai muito feliz com os projetos que ele exerceu na prefeitura Olha, eu quero desejar muito sucesso ao Jorginho Schmidt O Jorginho Schmidt é um grande jogador de vôlei aqui da região Um sucesso muito grande nessa nova trajetória a ele Vamos ver a foto do Jorginho do Preto aí na tela para mim, por favor A foto do antigo comandante da Ismel e do mais novo comandante da Ismel Eu quero desejar muito sucesso ao Jorginho Schmidt, o eterno jogador de vôlei da ginástica E também ainda mais sucesso ao meu querido amigo Preto, João Luiz da Silva Um grande cara, um cara que eu conheço há muito tempo E eu acho que foi uma troca relativamente muito boa para a Secretaria de Esporte em Novo Hamburgo Saiu uma pessoa de grandiosidade dentro da Secretaria, dentro do nome esporte E entra uma outra pessoa com um nome de esporte muito grande Com uma referência esportiva na cidade muito grande Então, ainda mais sucesso ao Preto e também ao Jorginho Schmidt, consequentemente São seis horas mais trinta e quatro minutos Seis e trinta e quatro Olha essa notícia que eu estou trazendo aqui agora Em menos de vinte dias, escola do Santo Afonso, aqui num bairro da cidade Foi atacada cinco, cinco vezes por bandidos Um colégio municipal foi alvo de criminosos até no primeiro dia de aula após as férias de inverno A escola municipal Harry Hutch, do bairro Santo Afonso Novamente foi alvo da ação de bandidos que invadiram a instituição de ensino pela quinta vez em menos de vinte dias Desta vez não respeitaram nem o primeiro dia de retorno das férias de inverno Nesta segunda-feira, menos de uma hora antes da direção e funcionários da cozinha chegarem para a preparação do café da manhã Para receber os mais de duzentos alunos do turno da manhã Eles arrombaram o laboratório de aprendizagem Nada foi levado, mas deixaram novamente mais prejuízos Olha as fotos aí, gente, que absurdo, olha só Há seis horas o alarme disparou porque a porta do espaço foi arrombada Ela foi danificada e a bagunça na sala ficou visível A gente tem imagens aí da escola Eles estavam procurando procuradores, segundo a diretora Carla Andréa Algair Soares E o prejuízo de todos esses arrombamentos já passam da faixa dos seis mil reais E não é a primeira vez desses ataques O primeiro foi no dia 18 do mês passado Quando quatro torneiras de ferro do Bebedouro do Pátio foram levadas Pode seguir rodando as fotos aí para mim Os ladrões violaram o cadeado do portão A gente tem a imagem do cadeado aí do portão, então, que foi violado No dia seguinte, novamente violaram o cadeado do portão interno e da cozinha Para roubarem uma panela de pressão industrial avaliada em seiscentos reais Não foi a última ação do mês No dia 30, quase na finaleira do mês Dois notebooks foram roubados na sala da direção Cada um avaliado em média de dois mil e quinhentos reais Pode ir rodando as fotos Roda para mim as fotos para a gente comentar essa situação Olha aí, o armário da cozinha totalmente bagunçado Isso foi quando foi levada a panela de pressão Gente, sabe, o ensino público já tem uma defasagem muito grande Agora parece que tem gente que ajuda muito Claro que a gente não pode, eu não posso falar aqui no ar Sobre alguns assuntos que envolvem assaltos e outras coisas Mas, meus amigos, as pessoas, eu tenho certeza As pessoas que fazem isso não têm nem consciência do que estão fazendo Seja por estarem em efeito de drogas ou etc E a gente sabe muito bem para que eles fazem esses arrombamentos Isso é muito triste A defasagem do ensino público já é muito grande E, acontecendo esse tipo de situação, é muito triste Principalmente para uma escola, escola de ensino público Que batalham tanto para todos os dias Levarem ensinamentos e educação aos seus alunos Isso é muito triste É um episódio muito triste dentro da nossa sociedade Que a gente tem que conviver E essa não é só a primeira notícia De arrombamentos em escolas Seja em Novo Hamburgo, seja no Vale dos Sinos Ou seja no estado do Rio Grande do Sul inteiro Que tristeza, me deixa muito triste isso Seis horas mais trinta e sete minutos Seis e trinta e sete Vamos ver Aqui já tem gente interagindo com a gente Aqui na página do DN Ao Vivo na Vale TV Vamos dar uma olhadinha Antes que a gente entre aí para o intervalo comercial Para a gente ver se tem gente interagindo Olha só, tem gente ligada já O José Luiz Hans Um abraço, querido José Luiz Hans Sempre nos acompanhando ao vivo aqui na nossa Vale TV Para você que nos acompanha ao vivo Muito boa noite Fique conosco aqui no nosso programa Bom Olha só a notícia que a gente vai trazer agora Mudando um pouco de assunto Saindo um pouco da área da segurança pública Um gamer de São Sebastião do Caí Vai competir no Mundial desse mesmo jogo Que ele joga nos Estados Unidos da América O jovem de 19 anos Vai disputar a Copa do Mundo Overwatch 2019 na Califórnia em novembro Jogar videogame é mais que entretenimento Passar horas em frente ao computador Derrotando inimigos ou conquistando territórios Já virou profissão Atualmente jogadores percorrem o mundo em campeonatos Com premiações que ultrapassam A faixa dos incríveis 3 milhões de dólares Entre eles está aí o menino que você vê na tela Luiz Henrique Mota Branco 19 anos que em novembro embarga para Los Angeles na Califórnia Onde disputará a Copa do Mundo de Overwatch Do ano então de 2019 Ele que integra a equipe Lowkey Sports Atual campeã sul-americana de Overwatch Contenders Faz parte da comitiva de 10 jogadores Que disputarão o campeonato nos Estados Unidos A disputa acontece na BlizzCon Um dos maiores eventos de game dos Estados Unidos Que é organizada pela BlizzWar Desenvolvedora de jogos eletrônicos Estabelecida no ano de 1994 Ele disse Abre aspas Somos um país fora do top 10 da última Copa Por isso temos que pagar pela viagem Ou seja, os países que estão nesse ranking Tem toda a viagem paga Os outros fora do ranking Que desejam participar Também precisam pagar pelos custos da viagem Que legal aí Olha, tem muita gente que não entende muito Essa parte dos jogos Dos jogos eletrônicos É uma tendência nova que está vindo aí Então muito, muito sucesso ao Luiz Só conferir o nome dele aqui de novo Luiz Henrique Mota Branco de 19 anos Bota a imagem dele de novo aí pra mim Por favor, na tela A imagem do Luiz Henrique Mota Branco Que estará representando o Vale dos Sinos Na verdade o Vale do Paranhano Então No próximo mês de novembro Na Copa do Mundo de Overwatch De 2019 na Califórnia Vamos pra outra câmera então Aqui vamos pra nossa câmera segunda Que eu acho uma câmera maravilhosa também São 6 horas mais 40 minutinhos Horário oficial de Brasília Vamos chamar um rápido intervalo comercial Mas na volta Eu já quero anunciar pra você Que nós daremos uma notícia Que mostra mais uma defasagem A defasagem dos nossos políticos Em relação à responsabilidade deles 230 deputados faltam a pelo menos Um quarto das votações nominais Da Câmara neste semestre Voltaremos já São 6 horas e 41 minutos E aguarde A Scala é uma empresa que presta serviços de venda Venda de suprimentos Venda de equipamentos para o escritório A manutenção E o serviço de locação de equipamentos O nosso diferencial é Toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento Nós emprestamos um sem custo E nós não cobramos o orçamento O que é a doença? O que é a doença? Música Uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo E vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho Não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários Que hoje estão com a Forrotec Então vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos Música Que a gente sempre faz ao vivo aqui Tem muita gente que está começando a fazer interação agora nos programas de TV E a gente já dá tempo fazendo isso aí, né? Vamos mandar um abraço para o Kali Maia que está ao vivo com a gente Para o Francisco Badin, para o Leandro Lucas, para a Lúcia Schmitz Ribeiro Para o Anadir Guedes, para a Nália dos Santos, para a Daniela Roldo Todos que estão ligadinhos aqui no Dudu News Tem muita gente que está acompanhando novamente A Roseli Zanetti, o José Luiz Hans e a Yara, perdão Virgínia da Silva, que estão acompanhando ao vivo o Dudu News Às 6h40, 6h44, hora oficial de Brasília Bom, eu quero fazer antes que a gente seguir os assuntos do DNA de hoje uma correção Na semana passada, quando noticiamos o falecimento da voz do rádio O doutor Milton Ferretti Jung Nós noticiamos em, abre aspas Milton Jung se juntará no céu com grandes nomes do rádio Como Antônio Ranzolin, Vianney Carlet, Paulo Santana, entre outros Fecha aspas, seguindo o texto É fato que Vianney Carlet e Paulo Santana já faleceram Mas Armindo Antônio Ranzolin está vivo Uma correção um pouco estranha Mas ela está feita e pedimos desculpas novamente pelo erro feito aqui 6h45, obrigado para você que segue ao vivo com a gente aqui no Dudu News E olha só, gente, olha a notícia que eu tenho agora aqui para você Uma notícia muito legal que envolve Novo Hamburgo Porque olha só, na semana passada muitas pessoas vieram perguntar a gente Sobre mudas de árvores plantadas nativas no centro da cidade E sim, foram plantadas mudas de árvores nativas no centro da cidade Após as obras do BID Vamos ver a reportagem que é da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Nesta etapa final das obras de revitalização do centro Estão sendo plantadas 65 mudas de árvores nativas Nas ruas Joaquim Nabuco, Lima e Silva, Cidade de Atlântida 5 de abril, além da Praça do Imigrante O projeto de arborização, acompanhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente Prevê o dobro de árvores que foram retiradas em função da obra Aquelas que representavam algum perigo no futuro Seja com a rede elétrica, risco para as casas ou nas calçadas Estão sendo substituídas por árvores nativas de menor porte Que, como se sabe, são espécies com ocorrência natural em nosso país E não são invasoras como as exóticas As espécies nativas são mais adaptadas às nossas condições ambientais E por isso mais resistentes São fontes de alimento e abrigo para muitas espécies animais E proporcionam o resgate da nossa biodiversidade Já muitas exóticas possuem comportamento agressivo Se dispersam facilmente, competem com as nativas E são menos atrativas para a fauna local É o caso das centenárias árvores Ficus elástica ou falsa seringueira Que estão ao lado do receptivo turístico Porém, em respeito ao tempo que estão na praça A decisão foi por mantê-las Olha as imagens aí na sua tela Para você que acompanha ao vivo a gente Essa imagem reflete muito bem a rua Joaquim Nabuco Onde foram plantadas uma parte dessas 65 mudas Que estão sendo plantadas na cidade pela Prefeitura Municipal Temos outra imagem também Essa imagem vem da equipe de arte da Prefeitura Municipal Essa imagem ali bem no entroncamento com as Nações Unidas Ali no entroncamento das Nações Unidas Com a Joaquim Nabuco Também muito próximo a esse local da última foto aí Onde também foram plantadas novas árvores Tudo em consequência, então, das obras financiadas Pelo Banco Internacional de Desenvolvimento Intermunicipal Perdão, de Desenvolvimento, o BID Muito legal essa ação da Prefeitura Implantar árvores E a matéria destaca bem São árvores nativas que ajudam ainda mais o meio ambiente Muito legal Parabéns à Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Parabéns à Semã Do nosso amigo Udo Sarlé Um grande abraço ao Udo Que hoje à noite eu já faço a divulgação Estará às 20 horas no programa do meu querido amigo Heitor Moirer Na qual eu tive a oportunidade de ser entrevistado no Direto ao Ponto Um abraço ao Udo Um abraço a toda a equipe da Semã Todos os grandes amigos Valeu Bom, agora são 6 horas mais 48 minutos Sem espaço Mais de 60 presos Aguardam vagas definitivas Em presídios aqui da região A DPPA de Novo Hamburgo Está superlotada Apesar de contêineres A região tem 61 presos sob custódia Aguardando vagas definitivas em presídios ou decisões judiciais Apesar dos contêineres no Instituto Penal de Novo Hamburgo IPNH A Delegacia de Pronto Atendimento da cidade Da cidade, então, voltou a superlotar Até o meio-dia desta segunda-feira Haviam 12 presos nas celas E mais de 10 do lado de fora Sendo custodiados por policiais civis e militares Isso porque os dois contêineres Um para presos do município E outro para os da DPPA de São Leopoldo Estão cheios com um total de 32 detidos Na Delegacia de São Leopoldo São 7 detentos O que não configura a superlotação No entanto, a soma de presos no IPNH e nas DPPAs Ultrapassa os 60 Abre aspas Temos notado que vem fluindo menos as vagas no sistema prisional Todo preso que entra Comunicamos a SUSEP Responsável pela gestão das vagas Afirmou o diretor da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana O delegado Eduardo Hartz Ele disse que nos últimos meses Esse fluxo estava sendo mais rápido Um dos idealizadores da colocação dos contêineres Sela no IPNH O delegado titular da DPPA de Novo Hamburgo Tarcísio Kautbach Afirma que eles vêm desafogando o local E que caso não estivesse em operação Não seria viável absorver os 16 presos Que estão no contêiner destinado aos detentos do município Ele disse Emergencialmente um terceiro contêiner seria viável Acredito que possa se amadurecer a ideia de outra unidade Analisou ele Bom, olha, na semana passada No nosso programa Fato de Opinião na Rádio ABC Onde nós temos a nossa turma que faz o programa nas quartas-feiras Pode vir para essa câmera aqui, por favor, Alisson Nós estávamos comentando e discutindo sobre essa questão dos contêineres E a Gabriela Streep Que é integrante do movimento Paz Novo Hamburgo Ela disse assim Sendo que o Paz que financiou esses contêineres Ela disse assim Os prisioneiros desses contêineres Eles acabam deteriorando esses contêineres A gente tem que fazer manutenção toda hora Ela disse na rádio Olha, além da superlotação Creio eu que os policiais A equipe do presídio Essas pessoas têm que enfrentar Essa defasagem Esses delírios Essas coisas totalmente fora Que os presos fazem então com os contêineres Isso deve ser uma situação muito difícil De se conciliar dentro dos presídios Das delegacias E é uma coisa realmente muito difícil A gente que viu fotos E a realidade desses contêineres Realmente é muito difícil São seis horas mais cinquenta e dois minutos Seis e cinquenta e dois Oito para seis Deste final de tarde de segunda-feira Olha a notícia que eu trago agora Pode vir para essa câmera aqui agora Duzentos e trinta Força eu tomar um golinho de água Que a gente é vital também, né? Olha só a situação Duzentos e trinta deputados Faltam a pelo menos Um quarto Das votações nominais Da Câmara no semestre O levantamento do portal G1 Mostra que quarenta e quatro por cento Do total de parlamentares Estiveram ausentes em ao menos Vinte e cinco por cento Das cento e quarenta e quatro Votações nominais Na Câmara dos Deputados Durante a atual legislatura Para cientista político Número de ausências é alto E indica que alguns deputados Preferem não se comprometer Em seis meses de atividades Duzentos e trinta Dos quinhentos e vinte e sete Deputados federais Que assumiram o mandato Em algum momento Desta legislatura Estiveram ausentes Em pelo menos Um Um quarto Das votações nominais Da Câmara dos Deputados É que aponta É o que aponta É o que aponta em um levantamento Do G1 Com dados de primeiro de fevereiro A doze de julho deste ano Isso significa que Quarenta e quatro por cento Dos deputados Quase a metade Faltaram Quando exerciam o mandato A cada A uma De cada Quatro Votações Nominais Do plenário da Câmara As votações nominais São aquelas Em que é identificado O posicionamento De cada parlamentar Foram 144 Votações nominais No primeiro semestre De trabalhos Na Casa Em que deputados Se manifestaram Quanto a projetos De leis PECs Requerimentos Destaques Entre outros O levantamento Mostra que Oitenta e cinco por cento Das votações Ocorreram Na terça Ou na quarta-feira Dias da semana Considerados Mais agitados Na Casa Legislativa Vamos ver o gráfico Por favor Que nós temos aí disponível Olha só Estou vendo aqui comigo também A gente pode ver Que no dia 17 de junho De 2019 Foi registrada A maior média De ausentes Duzentos ausentes Foram duas votações Que somaram Quatrocentos ausentes No dia 29 De maio Foram Vinte e uma Votações nominais A média De ausentes Do dia Foi de 175 Parlamentares Isso mostra Vamos para a câmera Aqui fechada em mim Por favor Sr. Alisson A 6.55 Isso mostra Que os deputados Não querem Cumprir a sua responsabilidade Perante a projetos Importantes Para o país E isso mostra E reflete Muito bem Aquela frase Do Brizola Que eu digo Muito lá na ABC Políticas São interesses E são mesmo O deputado Vai num dia Que ele quer ir Porque é interesse De ele votar Aquele projeto Aparecer Que ele votou Aquele projeto Votou pelo bem Que ele quis Da sociedade Da comunidade Que elegeu ele Agora num projeto Que não tem nada A ver com ele Para que ir Isso mostra A falta De comprometimento Que os senhores Deputados Têm Com o país E isso não é de hoje Isso é desde sempre Desde o início Da redemocratização Do Brasil Lá Desde o início De Brasília Essa falta De comprometimento Existe Existe muito É muito triste Que isso ainda aconteça Vamos para essa câmera Aqui são 6h56 Últimas notícias Com a trilha especial Do Dudu News Faleceu neste sábado Aos 74 anos O doutor Josué Leandro Scherer Internado Desde terça Passada Ele estava Em um tratamento Para curar Um câncer No final de julho Ocorreu uma Cavalgada Dos gaúchos Olha que maravilha De imagens Que você vai ver Aí na tela Depois da imagem Do doutor Josué Por favor As imagens Desta cavalgada Maravilhosa Que nós temos aí Imagens maravilhosas Desta cavalgada De gaúchos Que ocorreu No final de julho Na Serra Gaúcha Vamos para a próxima Manchete Ruas de Lazer Após pressão Da comunidade A Prefeitura Municipal De Novo Hamburgo Decidiu Aplicar o projeto Na rua General Doutro Filho O projeto agora Ocorre então Na General Doutro Filho Na Avenida Doutor Maurício Cardoso Na pista de eventos Localizada na Avenida Primeiro de Março Obras na 116 Em São Leopoldo Que foram realizadas Iniciadas Perdão Hoje Devem durar Cinco dias E estão sendo feitas Para curar Entre aspas Uma erosão Que acontece No local Com o sistema De esgoto De São Leopoldo E uma notícia De agora a pouco Uma notícia Que foi publicada Agora a pouco No jornal NH É que o ex-partido De Patrícia Beck Pediu O seu afastamento Imediato No Tribunal Regional Eleitoral Do Estado Do Rio Grande do Sul Afastamento Imediato Do seu mandato Na Câmara De Vereadores Nós estamos acompanhando E a qualquer momento Podemos voltar Aqui na programação Da Vale TV Com mais informações Sobre esse pedido De afastamento Perante A atual vereadora De Novo Hamburgo Patrícia Beck Que era do PPS E agora escolhe A sua nova cita Vamos com a nossa Trilha nova Por favor São 6 horas e 58 Minuto 6 e 58 Talvez tem mais gente Ligada aqui na gente Ligada Aqui no Dudu News Que está com a gente Sempre aqui acompanhando Olha só O Kalli Maier Questiona Por que não plantam Árvores frutíferas Olha Kalli Isso é uma dúvida Que tem que ser perguntada Que a gente pode Questionar na semana Que vem Pela presença Prefeitura Municipal De Novo Hamburgo Né Kalli A Fernanda Bota Telefone Então dá para sempre Para a câmera Mas vamos ajustando Ao longo do tempo Vamos fazendo ajustes Para melhorar com certeza A qualidade E o Alisson O Alisson O nosso amigo querido Ele já está aí Com a trilha Do Dudu News Desta noite Então Alisson Então Alisson Todos uma excelente noite E uma excelente semana Até semana que vem Tchau 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 Tchau